Opa, é o André do Brainpower, o Poder Cerebral, e esse é o segundo vídeo, na verdade, da série sobre essa nova fase de vida que eu estou passando e que eu realmente gostaria de tentar pelo menos inspirar ou fazer você refletir sobre, de repente, também ser uma necessidade para a sua vida. Eu tenho plena convicção que eu tomei a decisão mais correta possível, eu em breve vou contar todas as iniciativas que eu estou colocando em prática de agora em diante, mas eu queria dividir um pouco das emoções e dos sentimentos que eu tenho tido ao longo desses dias. Eu saí hoje há quatro dias exatamente do trabalho, como eu disse no vídeo 1 dessa série, agora, pela primeira vez, eu estou podendo ir passear com o meu cachorro no meio da tarde, isso era uma coisa que eu nunca tinha feito, na verdade, olha aqui, olha ali na câmera, a história desse cachorro é engraçada, na verdade, minha esposa adora cachorro, ela realmente gosta muito e ela ajuda uma ONG que tem como propósito resgatar cachorros que não tem dono e, enfim, dar um pouco de cuidado, dar um pouco de carinho e achar donos, donos que queiram adotar. E o caso do Baco, exatamente esse é o nome dele, eu adoro vinho, então o Baco é o nome do Deus do vinho, uma das novidades que eu vou contar aí nos próximos dias é exatamente sobre vinhos, mas, bom, ele era um desses cachorros, ele era super amedrontado, ele tinha medo de qualquer pessoa, principalmente de homem, deve ter apanhado bastante, enfim, e hoje ele é super sociável, ele brinca com todo mundo, brinca com todos, né, a gente tem ele há três meses, né, então é engraçado e, na verdade, é poderosa a quantidade de mudança que o amor pode fazer com o cachorro. Mas, bom, eu estou fazendo esse vídeo para contar um pouco dos sentimentos e um dos sentimentos, assim, que eu realmente queria deixar claro que existem, né, e que pode ser uma possibilidade para você, é uma coisa que eu nunca tinha sentido, né, mesmo de férias eu nunca tinha sentido essa sensação, né, a gente está sempre correndo, né, a gente está sempre devendo alguma coisa para outro, sentindo que falta fazer alguma coisa e, na segunda-feira, né, ontem eu saí para almoçar, né, não tinha nada pronto em casa, enfim, não queria ficar preparando, a empregada está de férias, né, e, enfim, aí eu saí para comer, fui almoçar do lado de casa, andando, né, e eu senti uma sensação que realmente, assim, é incrivelmente libertadora, né, eu estava voltando do almoço, eu olhei para o relógio e falei, nossa, assim, eu tenho, sou cheio de coisa para fazer, né, mas é uma ausência de pressa e uma tranquilidade que eu nunca tinha tido, né, assim, mesmo de férias a gente tem sempre vontade de ver alguma outra coisa, de colocar uma cidade a mais na viagem, enfim, a gente sempre sai fazendo coisa mais do que dá tempo, né, e na nossa vida a gente faz isso, a gente sempre enfia coisas a mais do que dá tempo para a gente fazer, né, então se dá tempo de a gente fazer uma reunião, a gente enfia duas reuniões no mesmo horário daquela reunião, né, se a gente quer, enfim, passear em um lugar, numa cidade de férias, a gente enfia duas, a gente enfia duas coisas e o que acontece é que a gente acaba aproveitando muito pouco, né, muito pouco tudo que a gente faz, né, porque sempre a gente está querendo pensar já na próxima coisa, então essa é uma sensação que eu não imaginei que eu ia ter, de viver o momento, e não era momento nada demais, eu estava andando na rua, né, andar na rua, só que era andar na rua, assim, uma sensação que eu não consigo descrever, eu comecei a dar risada sozinho, né, uma risada gostosa, enfim, eu estou animadíssimo, é um mundo novo que se abre, são inúmeras possibilidades, basicamente agora a vida se tornou um papel em branco, né, pedindo para desenhá-la, e isso realmente é encantador, eu não sei se você viu um dos vídeos que eu coloquei no YouTube sobre as três fases que a gente tem na vida, né, e basicamente uma delas, vem cá, Bacô, uma delas é a aceleração, né, que é aquela sensação que a gente tem muito quando a gente é criança, né, que a gente coloca uma capa do super-homem, a gente acha de fato que a gente é super-homem, e é uma sensação de poder, é uma sensação de poder tudo, de realmente acreditar naquilo que a gente pode, naquilo que a gente quer, e essa é a fase que a gente realmente tem que se manter, existe uma segunda fase que eu chamo de estabilidade, né, que é o que eu apelido e o brinco do, que representa essa fase, é o poderoso chefão, né, ele já está num estágio de vida, enfim, tem todo o poder, ele tem tudo que ele quer, o dinheiro que ele quer, a vida que ele quer, enfim, e basicamente o que ele faz é ele para de buscar, ele para de se desenvolver, ele para de dar uma flor para a esposa dele, ele para de dizer eu te amo, ele para de querer encontrar os amigos, ele basicamente sabe que ele tem tudo, né, e para mim esse é o começo do fim, né, e obviamente é a fase que muita gente se encontra em alguma das coisas da vida, né, a gente tem vários estágios na nossa vida, e uma delas, sei lá, é profissional, outra é amoroso, outra é saúde, então esse estágio de poderoso chefão, a gente tem que evitar ele, porque o próximo estágio, aí sim que ele é quase que terminal, é o estágio do declínio, né, em que a gente começa a viver do passado, a gente reclama muito do presente, sim, os idosos, essas três fases não tem nada a ver com a idade, tá, mas algumas coisas são muito marcantes de alguma faixa etária, né, e muitos idosos, eles realmente se encontram nessa fase 3 da vida, né, mas obviamente isso não é regra, você pega uma Dersi Gonçalves, que infelizmente faleceu, uma Hebe, elas tinham uma alegria pela vida, né, era prazeroso estar perto delas, né, Então, só pra contrapor, né, as três fases, a gente tem sim que está sempre perto dessa fase 1, que é a fase do crescimento, fase da ambição, fase de a gente pode tudo, da folha em branco, por vários motivos, né, o primeiro é que essa sensação que a gente tem dentro da gente é inacreditavelmente libertadora, e ela que faz com que as coisas aconteçam, segundo é porque é assim que a gente atrai as coisas, né, Aquela história do segredo, do livro do segredo, tem alguns fundamentos, né, eu estudo muito sobre o cérebro, e não é ideia entrar aqui nesse vídeo tanto no detalhe, mas basicamente essa sensação atrai as outras pessoas, essa sensação atrai, atrai um poder pra gente, então, pensa, por exemplo, se você quiser, sei lá, conquistar uma namorada, né, se você não estiver animado, imagina você falar, ai, vamos jantar hoje, queria jantar, duvido que você vai conseguir alguma coisa, mas se você fala, nossa, vamos jantar, eu conheci um lugar que é fantástico, tem isso, tem aquilo, você mostra paixão pela vida, né, se você quiser investidor pra sua empresa, olha como os extremos são válidos, né, se você quiser investidor pra sua empresa, fala, olha, minha empresa é super bacana, eu acho que ela tem um potencial, o cara virou as costas e foi embora, né, mas se você tiver emoção, paixão, nossa, minha empresa é super bacana, o mercado é fantástico, eu tô vendo desenvolvimento disso, desenvolvimento daquilo, o consumidor tá indo pra esse lado, ele quer isso, e a gente oferece exatamente o que ele quer, se o cara sentir essa paixão, né, as coisas realmente acontecem, então, é a mesma coisa na entrevista de emprego, imagina, você se vender sem emoção, sem paixão por você mesmo, você não vai conseguir absolutamente nada, né, então essa fase 1, é a fase que você tem que ter pra vida, então se você perceber que em algumas instâncias da sua vida, saúde, amor, profissional, qualquer, qualquer uma delas, você realmente tem que voltar pra fase 1 o quanto antes, né, e essa é uma das sensações que eu mais tô vivendo agora, ver que essa fase 1, ela existe, e ver a quantidade de possibilidades que ela abre, num dos próximos vídeos aí, eu vou contar a quantidade de possibilidades, eu realmente fui desenvolvendo vários planos Bs, né, acho que a gente tem sim que ter uma coisa que a gente, é a nossa grande aposta, mas a gente tem que ir semeando várias outras coisas na nossa vida, e essa é uma das coisas que eu quero falar pra você nos próximos vídeos, não fica sempre preso em uma das coisas, em uma coisa só, porque isso vai te dar uma agonia, vai te dar uma frustração, se essa coisa não estiver com o vigor que você quer, ter outras coisas te abre um leque, te abre uma sensação que não tem preço, realmente não tem preço, é sobre isso que eu vou falar nos próximos vídeos, se você quiser também ter essa mudança de vida que eu estou passando, estimulo muito, você pode me mandar um e-mail, foi engraçado, contei um pouco no vídeo 1, mas eu estava escrevendo um livro sobre isso, eu ajudei muita gente a fazer isso, e eu realmente achava que eu estava na vida que eu realmente queria pra mim, eu tinha sucesso, eu tinha um salário super bacana, eu tinha carro pela empresa, enfim, tinha academia, tinha basicamente tudo, né, que as outras pessoas achavam que era sucesso, só que, enfim, eu olhava pra mim, eu olhava pra minha vida e falava, não sei se é bem isso, se é sucesso talvez pros outros e não pra mim, e aí escrevendo o meu próprio livro, dizem, né, falei isso até no vídeo 1, que uma obra só é boa, né, quando ela impacta o próprio autor, não só ela impactou, mas como ela mudou basicamente a minha vida inteira, né, e se você quiser ter acesso a esse livro, ele, de fato, ele tinha sido fechado a venda dele, porque ele é basicamente um teste, mas eu reabri ela, né, durante essa fase que eu vou contar um pouco da transição, eu achei justo liberar o vídeo, porque eu vou falar dele constantemente, foi ele realmente que causou toda essa mudança pra mim, ele é um livro que eu falo, ele te estimula a achar o seu real propósito de vida, e ele dá os passos pra você chegar nele, né, que é exatamente o que eu tô fazendo agora, e se você realmente quiser, pelo menos repensar, refletir sobre a sua vida, esse livro pode ser uma coisa bacana pra você, mas se não, realmente estimula você a pensar um pouco, ver se você está no seu ideal de vida, se você está feliz com a vida que você tem hoje, ou se você deveria começar a semear novos planos, e eventualmente o plano B, que eu vou falar nos próximos vídeos. Bom, era isso, eu queria deixar essa reflexão pra você, é super pouco tempo, ainda não consegui trazer todas as ideias que eu tenho, então eu quero sedimentar elas um pouco mais, e aí eu vou contando ao longo dos vídeos, mas basicamente se você gostou desse vídeo, deixa um comentário pra mim, eu realmente queria ouvir se você acha que, enfim, eu sou louco, se você apoia a minha iniciativa, se você gostaria de fazer isso com a sua vida também, sou todo ouvidos, eu realmente gostaria de ouvir os comentários de todo mundo, enfim, então se você gostou, tem uma caixinha aqui do YouTube, nesse lado, pra você se inscrever, clica nela no ícone do Brainpower, que eu vou agora passar um pouquinho mais com ele aqui, dá um oizinho lá, e deixo um grande abraço pra você, pense um pouco sobre a sua vida, e até o próximo vídeo dessa série. E aí 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 E aí